Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma A Barra do Leste Tá rolando? Vem geral naquela vibe, ó, 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 ó Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual que cê vai optar, vai matar ou vai morrer? Vem, uou, 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 uou Ei, 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 é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim O beat bate, sabe que sua situação é grave, porque eu vou te ganhar aqui, eu tô bem suave Sabe por que? Essa levada, camisado faz a sua, faço minha parte tirando da minha caminhada Então sai daqui, MC, sabe que o seu pesadelo a partir de hoje é o Yonggi Cê não entendeu, né mano? Agora não é clave Três extra, eu faço duas, te tirei de fase Aê, por que rimando aqui você moscou? Pode pôr TK, esse múmia rima é QO Então, você tá de caô Cê tá ligado que foi tentar mandar um papo e não constou Cê pode ser um palhaço segurando o cifrão Eu te quebro com cano, nem tiro o cifrão Então, meu mano, agora esse aqui é o momento Eu te quebrei, te joguei na caixa d'água e cê ficou no engarrafamento, certo? Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A plateia quer ver o que E o que vai escorrer Demorou, demorou, demorou Demorou, cê não representa no mic Não fala da três listras, só porque é anti-Nike Aí não dá, cê não procede Parece até o Norbit E o seu talento é do tamanho de um hobbit Falou de caminhada, eu tô reparando Faz que nem o sintonia, põe no pé e sai andando Já que cê tem, já diz que você tem Nem não, camarada, que você não manda bem Não é a caminhada que decide A peita que você suou lá no cabide Um bagulho eu tô te explicando Eu conheço o menor que em um dia Tava aprendendo dez anos E um que em dez anos ainda não aprendeu nada Então começa a se espelhar na molecada Barulho pra essa batalha, família! E aí, sem mais delongas Barulhos para quem gostou das imãs do Yong Batem com a minha família, seus mal educados Barulhos para quem gostou das imãs do Guinho E o Yong Guinho Vocês lancem vibe, faz favor, porque eu já sabe Faz aí, sem mais delongas, tudo que vai Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A plateia quer ver o quê? E o que vai escorrer? E aí, Yong, ganha você, não vai conseguir Eu lembro das frustrações que teve aqui Decepções Tchulala, dois a zero Te eliminei, regional, não teve lá na Romero E cê ficou cansadão Ele olha pro chão, já lembra já depressão Pega a sua moral onde ela foi colocada Manéguima improvisada Cê não é de quebrada Então vai balançando que eu quebro sua medula Não vê me adular e nem gesticular Maluco, cê é um palhaço Eu tô sentando um aço Você é um estrelinha, mas eu ouvi tomar seu espaço Vem Você fala que é do regional, se liga aliado O seu problema de não caminhar pra frente É sempre voltar no passado Cê não entendeu que eu sou feroz Falou do sintonia, alguém daqui a pouco canta Quem tá é nóis Ah, pelo amor de Deus, cê tá me tirando Rima boa, agora tá frustrando Cê não entendeu porque eu sou bem-vindo Night to Lala Vou te ganhar, então relaxa, menino Aê, melhor ficar suave Porque rimando agora Esse aqui, aqui é o grave Falou de sintonia Minha rima é uma corria Toda rima em caixa certa Não é sintonia, é sinfonia Terceiro 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 É isso, é isso Terceiro Terceiro rounds Quem começa aí no bagulho? Quem começa aí no bagulho? Quem começa? Bote papo E aí, Aderito Soltar aquele cabuloso aí pra nós Tem que ser o cabuloso, time Não o iFood iFood não bomba Aê, essa é a final, sem maldade Aê, a final dessa batalha, tio, caralho Tá tirando, né? Uou, 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 uou Aê, sem maldade Vem geral que tá aqui, vem assim, ó Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções Não, qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai matar Uou, uou, uou Aê Ei Nem sintonia e nem irmão dá de mão É cidade dos homens Você era o Caju, Zé Pagão O largatão que só pagava E quem me induca na nostalgia Episódio até lembrava Mas eu não sei se é quatro versos Mas danada Hoje maluco Tua pessoa sai tapeada Tapeada Você não faz improvisado Então já vem mesmo com o repertório decorado Não é decorado Se aqui é o manifesto Se é cidade dos homens Traída é igual nefesto Aê Por que? E mano, é sem calcidade dos homens Olhou pro Young e ele rimou Aê Por que? Cê tá de marola Vai pra laranjinha Cê fica sem acerola Aê Por que? E mano, cê tá de palha Não é cidade dos homens O morro não é meu Mas a leste é minha Laranjinha é você que é comum Pagar de bandido e só assinou o artigo 171 Aê Não dá Daqui você não passa Maluco sem maldade Seus versos é bem sem graça 171 Cê sabe isso é comum Só conta os polícia Foda-se o 121 Aê E mano, agora que é sem enquete Cê faz o 155 Mas não será o 57 Deus ajuda quem cedo madruga Seu cuzão Por isso que lá no morro É o bonde do madrugadão Aê Não dá Cê não faz improvisado Já viu trutão que hoje Cê foi decapitado Sou PP da VS E eu sou Young Madrugadão Criança Saiu 10 horas Cê tem que dormir Aê Por que? E manda que eu vou te falar Criancinha Cê vai dormir Que os maloca vai se arrumar Eu não tô indo dormir Eu tô voltando de Itacoalha Uma batalha que eu tinha aqui Colar em Mauá Que eu não sei se eu vou perder e ganhar Mas um aprendizado E na marca Eu sei que eu deixo lá Eu também deixo a minha marca lá E mano agora Esse que é o improvisado Porque todas as batalhas Eu me sinto acolhido E cada rima que eu faço De marca o solo sagrado Barulho pra esse terceiro Não, 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 não Barulho pra esse terceiro Ah, tá bom Aê, barulho pra um sol Dos dois MC, certo? Voltem para a melhor rima Barulho quem gostou das rimas do Guinho Barulho quem gostou das rimas do Yongui Barulho quem gostou das rimas do Guinho Barulho quem gostou das rimas do Yongui Levanta a mão quem gostou das rimas do Guinho A minha direita, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, oito, 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 oito Dezesseis, certo? Dezesseis pro Guinho Levanta a mão pra quem gostou das rimas do Yongui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze, dezesseis Não, não tem quarto Sabe onde tem quarto? Lá na casa de vocês E aí, todo mundo levanta a mão, mano Tem mais que trinta e duas pessoas aqui, tá ligado? Sem maldade, levanta a mão pra um só Levanta a mão quem gostou das rimas do Guinho Vai chutar a mão de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Levanta a mão Quem gostou das rimas do Yongui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito Certo? Como não, não? Como não, não, mano? Obrigada Obrigado.